Deixa eu dar o recado da Drogal, a rede de farmácias. Aqui de Piracicaba é a Drogal, gente. E a Drogal cresce a cada dia e traz pra você sempre uma novidade. Tem um filminho da Drogal hoje aí, tá no ponto? Vamos acompanhar então, pode soltar. A receita do bem-estar é estar bem perto, por isso sempre tem uma Drogal bem perto de você. Fraudas Pompom Proteção de Mãe, leve 3 e pague 2. Fraudas Big Fraul, leve 4 e pague 3. Colgate Plax 989, Drogal, encontre uma perto de você. Drogal, facinho encontrar uma perto de você, né? São mais de 120 filiais do estado de São Paulo, aqui Piracicaba praticamente uma em cada bairro, tá bom? É a Drogal, a rede de farmácias que mais cresce. Disque Drogal na tela pra você, 34013000. 34013000, Disque Drogal, cuidando de você e da sua família. Na hora de comprar seus remédios, farmácia 24 horas, na Independência e também na Governador. É a Drogal, atendendo o senhor e a senhora.